Olá, abaixo ou reproduzo a pergunta feita nos comentários do vídeo da Carta Aberta à Humanidade, Carta 2. Olá, então a ideia é todo mundo sair de suas casas porque o vírus não vai matar? Então por que mais de mil mortos em vários países? Gostaria de entender, como alimentamos o vírus com o medo? O Trump seguia a mesma linha do Bolsonaro e os Estados Unidos estão com mais de 200 mil infectados hoje e mais de 7 mil mortos. Há risco de o Brasil passar por isso também, não? São algumas dúvidas, entretanto respeito muito essas colocações. Quanta evolução, quanta verdade mesmo. Mas, muitas pessoas ficarão confusas, assim como eu estou. Se puder esclarecer, agradeço. Shirene Tiana Olá, Rainha Shirene. Como está Portugal? Que honra receber a tua pergunta. E embora já chegaram até aqui mais de 100, a minha primeira resposta vai para a tua pergunta e será a primeira a aparecer para o grande público. Por que será, hein? Ha, 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 você sabe tanto quanto eu. Bem, sem mais delongas, vamos às respostas. Olha, nunca pedi para alguém sair ou ficar em casa. Ou afirmei que dessa ou de qualquer outra forma o vírus não iria matar ou adoecer muitos. Mas afirmo, sim, categoricamente o seguinte. Independente de saírem ou ficarem em suas casas, não tenham medo. É o medo que é mortal, não o vírus. E ele apenas está desempenhando o seu papel de provocar as pessoas para que elas revejam seus conceitos. Até porque, desde a perspectiva de Deus, que deveria ser a de todo mundo, a morte não é mais do que uma condição temporária onde o ser dentro do corpo passa por um processo de metamorfose natural para expressar-se de outra maneira dentro da eternidade infinita da vida. Então, as pessoas continuarão a morrer. Porque elas decidiram isso desde o primeiro instante em que se manifestaram como seres humanos. e vão morrer, seja se acidentando de alguma forma, ficando doentes de inúmeras outras maneiras ou partindo tranquilamente enquanto dormem. Todos passarão por isso até que mudem os seus critérios sobre a existência física. Esse vírus é apenas uma carona que está sendo aproveitada por muitas pessoas que decidiram partir. Muitas delas estão fazendo isso mais cedo? Outras mais tarde. Daí a impressão de tantos morrendo ao mesmo tempo, pois todos estão obedecendo a um chamado interno que é inconsciente para o estado acordado, estado beta ou de vigília. E isso nada tem a ver comigo, pois como já falei antes, cada um é soberano em si, mesmo que não saiba disso ou acredite em mentiras travestidas de verdades. Por outro lado, a nível planetário, muitas pessoas foram convidadas a acessarem outras possibilidades muito mais atraentes para elas, conforme seus desejos de crescimento e expressão, ou até a vontade de sumir ou reciclar-se. Digamos que elas estão migrando para mundos ou universos paralelos ou não, onde encontraram um terreno mais fértil para a realização dos seus objetivos e estão largando gentilmente os seus casulos de carne para se reinventarem em outras novas residências e formas. Sim, existem muitos mundos e universos, e cada um em dimensões tão estranhas umas para as outras que vivem trombando entre si sem nem se notarem. Pessoas, cidades, aviões, embarcações e outros veículos aqui na Terra já desapareceram sem deixar rastros, e não só no Triângulo das Bermudas. Eles mergulharam em fendas cósmicas que os levaram para outras realidades, onde elas se adaptaram ou recriaram o mesmo que já tinham aqui. Sim, até isso é possível, isso e muito, muito mais. Mas tudo isso não precisa despertar o teu interesse nem a tua curiosidade agora, até porque você já conhece essas paradas, embora não as recorde. Não importa agora? Bem, continuemos. O medo é a praga mais letal da humanidade, e não é a primeira vez que afirmo isso. Basta ler os livros que Neil Walsh tem gentilmente me ajudado a escrever, e outros do mesmo teor. O vírus é só uma expressão da vida de vocês que pode ser muito benéfico ou mortal, como qualquer animal da Terra, seja microscópico ou não. São as crenças de vocês que o definem. Olha, vou dar um exemplo. Durante milênios, vocês têm convivido muito intimamente com certas criaturinhas microscópicas chamadas ácaros. E apesar de todas as suas tentativas de eliminá-los, com a maior higiene, ou até através de aparelhos desenhados exclusivamente para contê-los ou combatê-los, e eles têm visejado e prosperado cada vez mais. A única diferença entre os ácaros e o tal do Covid-19 é que vocês os temem menos. Vocês os toleram ou nem ligam para sua existência. Convivem com milhões deles na maior entrega e boa vontade. Porque sabem, mesmo não lembrando, que eles também ajudam. Então os hospedam tranquilamente e em praticamente todas as partes do seu corpo e da sua cama. O medo torna os coitados dos vírus inimigos ferozes e mortais porque vocês deram a eles o poder que lhes pertence. Ora, que coisa medonha. Se toquem. Por outro lado, por que você acha que só falei com o Bolsonaro? Será que você imagina que o Trump, ou qualquer outro mandatário, não teve a mesma chance? Todos a têm sempre. Mas sucede que o Sr. Jair foi o único líder que abriu uma mínima frestinha para o bom senso. E nem sei se ele já leu as minhas cartas. Por que pouco importa isso? A minha mensagem já chegou até ele muito antes de eu veicular a primeira carta. O que ele fará com toda essa ajuda? Não sei. Isso é com ele? E agora os Estados Unidos se encontram numa saia justa dos diabos. E eu estou assistindo de camarote. A nação mais admirada, rica, poderosa e invejada do planeta conseguirá lidar com essa crise monumental? Só o tempo dirá. Porque nem Deus sabe. Mas eu te asseguro, não há o menor risco de o Brasil passar por isso também. Garanto. E queres saber por quê? Porque nesse momento eu estou morando no Brasil. Mesmo estando em todos os outros lugares também. E aliás, você sabe muito bem disso. Para terminar... Xireninha Tiana Pequeninha Bonitinha Da mamãe Xireninha Tiana É a mais linda Princesinha Do papai Teu respeito só Não me basta É a mais linda